Fala, galera! Fala, turma! Neste vídeo, vamos resolver uma questão sobre a Constituição do Brasil, CF88, Carta Magna, Constituição Cidadã, diria Ulisses Guimarães. Tá aí, prova objetiva do concurso público Unesp, ano de 2024, mês junho. Para o cargo de Assistente Técnico Administrativo 1, Área de Atuação, Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores. Sem trava línguas, galera! Turma, vamos lá! Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. É um orgulho trabalhar na Unesp! Fundação Unesp elaborou a prova, aplicou a prova. Cobrava conhecimentos, Constituição do Brasil. Olha a fotinho! Lá da Wikipédia, galera. Logomarca nova. Ou a mais recente da Unesp. Simbora! Após desastre ambiental de grande proporção, o poder público avalia utilizar propriedade particular a fim de proteger moradores do local face ao iminente perigo. Nos termos da Constituição Federal. É correto afirmar que é autoridade competente. Fábio, quem é autoridade competente? Também não sei. Não é isso que é importante, turma. Vamos lá! Você olha as alternativas. O que disse o enunciado, ou principalmente o núcleo do enunciado da questão. É correto afirmar. Portanto, se há cinco alternativas, apenas uma está em conformidade com o que dispõe a Constituição do Brasil. Está lá escrito na Constituição. Não é assim que pensamos? Galera, turma. Concurso público da Unesp, Quando nos referimos a conhecimentos sobre a CF-88, é letra fria da lei, como dizem por aí. Tudo bem? Não tem muito de doutrina jurisprudência, interpretações jurisprudenciais, nada disso. Você olha a questão. Você vê as alternativas. Qual alternativa possui uma redação igual, semelhante, parecida, equivalente, correspondente ao que está lá redigido, ou redação redigida, lá na Constituição do nosso país? Então vejamos. Vamos ler. Pode usar da propriedade particular assegurada ao proprietário dessa propriedade. Galera, uma indenização ulterior se houver dama. Fábio, o que é ulterior? Muito legal a questão, porque inclusive antes desta prova, galera, houve um vídeo aqui no canal que falei sobre questão de regimento geral da Unesp. Fábio, é Constituição. Tudo bem. Falei também, porque existe aqui no canal uma playlist com algumas questões de concursos públicos Unesp que cobram conhecimentos, cobraram conhecimentos da CF88. E na oportunidade eu falei sobre a expressão ulterior, que é sinônima de posterior. Ou seja, uma indenização posterior. Tudo bem. A autoridade competente vai usar a propriedade particular de uma pessoa, que é o proprietário. Utilizou a propriedade particular desse proprietário, se houver dano, caso exista dano nessa propriedade particular, devido ao uso que a autoridade competente, a administração fez da propriedade particular, para esse proprietário da propriedade particular, é assegurada uma indenização a posteriori, posterior, ulterior, depois do uso. Entenderam? Então, intrigante que falei, 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 e é a resposta para esta questão, galera. Indubitavelmente. Sem sombra de dúvidas. Indene de dúvidas. Tudo bem. Questão 17. Lá desta prova. Objetiva de 2024, junho. Assistente técnico administrativo 1, área de atuação, etc e tal. Inclusive, galera, a edital para este cargo dos mais complexos conhecimentos específicos. Há ou existem ali 16, 15, 17 assuntos a serem, precisavam ser estudados. Entretanto, no entanto, todavia, ou como diria algum poeta, no entretanto. O que é errado, galera. No entretanto não existe. Então, turma, galera, que intrigante. Esta questão aqui, de número 17, se a prova tem 40 questões, metade da prova são conhecimentos específicos sobre a área de atuação, ok? 20 das 40. Nas outras 20 questões, das 40 da prova, são conhecimentos gerais, português, matemática e legislação. O que é legislação? Mais uma vez, explico. Legislação é o Regimento Geral da Unesp e a Constituição do Brasil. Portanto, questão 17 estava na primeira metade da prova, das 40 questões. De 1 a 20, conhecimentos gerais. A questão de número 17 estava em legislação e, legislação, você sabe, é Regimento Geral da Unesp e Constituição do Brasil. Para esta questão, esta é a resposta. Eis a fundamentação que você encontra no site do Planalto. Constituição, compilado, etc e tal. Eu, porém, gosto de estudar, ler o site Jus Brasil. Lá nós percebemos que, além de nos disponibilizar atualizadamente aquilo que está lá no site do Planalto referente à Constituição, olha que legal, no artigo 5º, no inciso 25, No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada em indenização posterior ou ulterior ao proprietário, caso haja dano. Tudo bem, mas o Jus Brasil também é legal porque algumas explicações nos são fornecidas. Por exemplo, lá no Jus Brasil, porque fiz a procura para fundamentar a resposta desta questão aqui para vocês, galera. E diz lá, numa página do Jus Brasil, intervenção do Estado na propriedade, algo denominado requisição administrativa. Em casos específicos de perigo público iminente, o Estado, a administração, a autoridade competente, utiliza bens móveis, imóveis ou até mesmo serviços particulares em caráter de urgência, com indenização posterior ou ulterior, se houver dano. E esse fundamento constitucional está no inciso 25 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. E leiamos, ipsis litris, entre aspas, o que consta na nossa Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário dessa propriedade uma indenização posterior, ulterior, caso haja dano, se houver dano. Gastei um pouquinho mais de tempo, porque sobre este assunto, lá da Constituição, porque no concurso público da Unesp, sobre Constituição do Brasil, você precisa estudar, anote aí, títulos 1, 2, 3 e 8. Tudo bem, é preciso estudar, porque legislação no concurso público da Unesp, de 40 questões, legislação são 5 questões. Nesta prova, 5 questões sobre legislação, das 40 do total da prova. Uma questão de Regimento Geral da Unesp, 4 questões, 4, 4, 4, 4 questões sobre a Constituição do Brasil. E esse tema da Constituição já foi cobrado em provas anteriores, galera. Essa questão de requisição administrativa, da utilização de uma propriedade particular, naquela oportunidade, ou quando acontece, por exemplo aqui, do enunciado da questão, um desastre ambiental de grande proporção. E o poder público, a administração, a autoridade competente, ela vai avaliar, puxa vida, eu preciso utilizar ali um terreno, uma propriedade, um sítio, uma fazenda perto de um local. Vamos supor também que cai um avião, precisa ser feito o resgate. E como chegaremos lá? Opa, vamos montar ali tendas, primeiros socorros, etc. e tal. Utiliza-se a propriedade de alguém, de um particular, de um fazendeiro e tal. Utilizou, tudo bem, socorreu o que precisava socorrer, ajudou quem precisou ajudar. Tudo finalizado? A administração se retira dali, o poder público sai da propriedade particular, mas vai observar, opa, eu provoquei algum prejuízo para esse proprietário, para esse fazendeiro, esse sitiante. Se não aconteceu nada, a administração não precisa pagar nada. É uma requisição administrativa, é uma prerrogativa do Estado. Agora, se houve dano, poxa vida, quebrou a cerca lá da fazenda, porque foi na urgência, passou foguete, passou feito foguete, ambulância, não sei o quê. Vocês entenderam? Estou exagerando para você imaginar a situação. Naquela calamidade, meu Deus, caiu um avião e agora vai lá e entra na propriedade de alguém e derruba a cerca e... Sabe, galera, entendeu? O importante é, o importante e o fundamental é salvar vidas. Depois a administração vai ver, opa, utilizamos aqui o terreno dessa pessoa, conseguimos salvar algumas pessoas do desastre, da calamidade. Mas, infelizmente, porque na pressa, na urgência, na emergência, ali, ó, estragamos o terreno, enfim, aí, de acordo com a Constituição, é dever do Estado pagar a indenização para esse dono desse terreno, dessa propriedade. Entenderam essa questão? Chamei bastante a atenção, o alerta é válido, porque não caiu uma vez só em concurso público da Unesp. Tá bom? Prova elaborada e aplicada pela Fundação Unesp. Poxa vida, no concurso público da Unesp, isso aqui já foi muito cobrado, né? Talvez três vezes, galera, de verdade, não exagero. Agora, imaginem concursos públicos diversos que a Fundação Unesp aplica. Não é verdade? Não só os da Universidade Estadual Paulista. E vocês veem aqui, ó, vou deixar na descrição do vídeo a questão e as demais alternativas para vocês perceberem que BCDE nada tem a ver com o que está disposto lá na CF88. Tudo bem, galera? Valeu a pena. Se gostou deste vídeo, em que abordamos conhecimentos sobre a Constituição do Brasil, demonstrei como a Fundação Unesp cobra esses conhecimentos constitucionais no concurso público da Unesp. Se você gostou, deixa um like, um joinha, escreva um comentário, sei lá, uma nota aqui para este vídeo. Sei que gaguejei. E é isso, galera. Obrigado pela audiência, pela paciência, pela companhia, pela inscrição, pelo joinha, like, coraçãozinho, emojis, comentários, críticas, elogios e vamos que vamos! Concurso público é uma fila. Se estudar, sua vez chega. Valeu, galera! Valeu, turma!